É sempre um prazer estar aqui no Old Trafford Stadium, o Teatro dos Sonhos, o estádio do Manchester United. Que coisa mais linda, Caio Ribeiro. Lindo, Tiagão. E vou falar, quem tiver a oportunidade de vir pra cá, faz a visita guiada, é muito bacana. Dá pra ver os troféus, conhecer a história do clube, entrar no campo. Que falta perigosa. O goleiro dá a maior bronca na defesa. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. O juiz acertou, Tiago. Ele perdeu o tempo da dividida e chegou fazendo falta mesmo. O De Bruyne é um especialista em cobrança de falta, Tiago. De Bruyne. Foi bem o goleiro na defesa, uma cobrança venenosa. Marcelo. N'Golo Kanté. Modric. Denis Bergkamp. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Luka Modric. Zinedine Zidane. Olha o Messi com ela. Cruzou pro meio do tumulto. Figo faz o domínio por ali. Tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque. Era uma ótima chance o contra-ataque. Ele se precipitou, jogou tudo fora. E aí estão os principais nomes do jogo de hoje. A gente sempre espera alguma coisa diferente desses dois, Caio. E são as referências. Os companheiros buscam os momentos de apê. Tiago, são os caras do desafogo mesmo. Eden Hazard. Vamos ver quem segura o Hazard. Ele decidiu cruzar pra trás. Boa defesa do goleiro. Boa defesa do goleiro. Bergkamp. Bola metida pelo Zidane. Bola enfiada. Tá livre pra avançar. Mbappé. Ficou na zaga. Kevin De Bruyne. Que passe do De Bruyne. O perigo ainda não passou. E essa foi pra fora. Passou raspando a trave. Bola muito perigosa. Esse jogador que tá saindo aí já tinha amarelo. O técnico pode ter pensado nisso. Aí tava ligado no lance. Belo corte. Bola enfiada com a Suka. Defendeu o goleiro. E essa aí vale como um gol, Caio. Milagre. Tem que comemorar mesmo. Porque o atacante saiu cara a cara com ele. Se sopa. Aí perdeu a bola pro adversário. Modric. Modric. Corte feito. A bola é deles. Hazard. Lo Celso. E ele se manda pro ataque com a bola. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Modric. Romagnoli. Sérgio Ramos. Modric. Zinedine Zidane. Bergkamp. Modric. Lindo passo do Modric. E tá lá dentro. Gol! Pra fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. Hazard. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Tira a bola de lá. Escanteio. De Bruyne bateu o córner. Nossa, que escanteio foi esse. Meu Deus. Leu bem o adversário e fez o corte. A bola acabou saindo. O goleirão vai cobrar tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. É legal lá, né? Tem um hambúrguer show de bola. Thiago, você vai gostar também, viu? Mas eu passo lá. Figo faz o domínio por ali. Lo Celso. Vai pintar ataque perigoso. A defesa tá aberta. Defendeu Ter Stegen. No cara a cara, milagre. Hazard. Olha o Ter Stegen. E a bola tá viva. N'Golo Kante. Mbappé. Denis Bergkamp. Mbappé. Dá pra jogar a bola na área. Mbappé. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Lo Celso. E a posse de bola acaba mudando de dono. Zizou. N'Golo Kante. Mbappé. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Zidane. Modric. Berkamp. Lo Celso. De Bruyne. Bola aberta na lateral. Vamos ver quem segura o Hazard. É, falta. Foi bem o árbitro. O ângulo não é bom pra bater direto. Eu mandaria essa bola pra área. O jogo. O jogo. O jogo. O jogo. O jogo. E ela vai fora, né? Foi no mínimo otimista bater de tão longe aí. Até levou certo perigo, Thiago. Mas de repente, uma cobrança direta não era mesmo a melhor opção de tão longe. Olha o close. O zagueirão tava no lugar certo. O time tava meio morto no jogo e a torcida se animou com esse escanteio. Chance pra diminuir o placar. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. O refénio indicou que terá um mínimo de quatro minutos de abertinho. Berkamp. Messi. Zinedine. Zizou! Saiu a bola. A torcida não tá feliz com a situação do time, Thiagão. O time tem dificuldade em retomar a bola e não tá correspondendo às expectativas. Esse é o apito final que encerra o primeiro tempo. 2 a 0 no placar. E o jogo começa de novo. Etapa final. Modric. Jordi Alba. Romagnoli. Zidane. Denis Berkamp. Outro passe certo. Tá com uma média boa hoje. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Romagnoli. Sérgio Ramos. Zizou. Berkamp. Tá aí é só cruzar. Boa chegada da zaga. Close com ela. Foi bem nela. Ficou com a bola. E vai pintar contra-ataque. A ideia era boa. Acabou não dando certo. Contra-ataque frustrado. De Bruyne. Chance incrível pro De Bruyne. Não dá pra perder. É aquela velha história da vantagem de dois gols. Agora o jogo vai pegar fogo. Dominou com categoria. Segue com a bola mesmo com pressão. Messi. Jordi Alba. Romagnoli. Modric. Berkamp. Um entregou a bola de presente pro adversário. Zizou. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque. Espalmou o goleirão pra salvar o time. A tentativa era boa. De sair rápido. A pressa atrapalhou. O time se afobou e perdeu a bola. Tinha o adversário ligadasso no meio do caminho. Passe não chegou. Jordi Alba. Messi. Denis Berkamp. Pegou a bola de volta. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Denis Berkamp. Varese com a precisão de sempre pra roubar a bola. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Perderam a posse de bola. Perdeu a posse de bola. Passe bem interceptado. Olha a chance de empatar. Gol! Ele mandou pro fundo da rede. Deixou tudo igual no placar. Agora tem que aproveitar o embalo e buscar a vitória. Tiagão. De Bruyne. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Hazard. Kevin De Bruyne. Capricha agora. Belo desarme salvo. O time acaba com a festa. A torcida não tá feliz. Continua em cima. Tá aí o desempate. Vai marcar. Defende Tersteg. A bola tá viva. Pode pintar o contra-ataque rápido. Ah! Foi com vontade demais. Perderam o contra-ataque. Perderam a bola. Kevin De Bruyne. Hazard. Que perigo dentro da área. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E não há dúvida que foi falta. E aí? E aí? E aí? E aí? E até quem joga bem é substituído. Está aí a prova disso. Não tem gol de falta, nem rebote. Foi muito bem o goleiro agora. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Figo faz o domínio por ali. Olha o Messi. Que boa jogada. Vai desempatar o jogo. Defendeu o goleiro. Se esticou todo. Só assim ele conseguiria fazer a defesa. Teve muita impulsão. Impulsou técnica agora o goleiro. Kevin De Bruyne. Zizou. Zizou. Está com bastante espaço para jogar pela lateral. De Bruyne. Denis Bergkamp. Vai fazer o Messi. E o gol! Para vencer a partida no finalzinho. Com requintes de crueldade, Caio. Aqui no FIFA tudo é possível no fim do jogo, Tiagão. Mas vai ser muito difícil o outro time empatar agora. Falta pouco tempo. Comando. Dividida e a bola ficou livrinha ali. E o índice de acerto deles impressiona. Ninguém rifa a bola. O time com a posse de bola e a torcida tenta encorajar a equipe em busca do empate no final do jogo. Vai empatar. Não pode perder. E ele empata. Gol! Nos últimos minutos. Pela circunstância do jogo, Thiago, é o empate com gosto de vitória. 90 minutos de futebol não definiram o vencedor. Vamos para a prorrogação. Vamos para a prorrogação. Começa a prorrogação. Tem muita gente de língua de fora. Virou a bola. Lá para o outro lado. Lionel Messi. Bola. Olha o Figo para o gol. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Marcelo. Marcelo. Um gol ao cantê. Marcelo. Neymar. Denis Berkamp. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É o Messi. Não dá para perder. E o Messi estava impedido. O jogo está parado. Jordi Alba. Kevin De Bruyne. Que passe do De Bruyne. Aí estava ligado no lance. Belo corte. A bola sobrou limpa para o goleiro. Boa bola. Quem sabe agora. Pegou na defesa. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. De Bruyne. Olha o gol. Milagre do goleiro. Se esticou todo para pegar essa bola. Linda defesa. De Bruyne mandou para a área. Boa chance para cruzar. Agora a defesa levou a melhor. Engolocantê. Messi. Kevin De Bruyne. Neymar. Kevin De Bruyne. Que passe do De Bruyne. Para vencer esse goleiro, ele vai ter que chutar muito melhor do que isso. O refeiro indicou que haverá um mínimo de dois minutos de tempo. Amitone. Ele vai para dentro. De Bruyne. Olha o... Está aí o desempate. Vai marcar. E ele guardou. Gool! O time passa a frente. Está em vantagem, mas não tem nada decidido. Tem que tentar ampliar esse resultado. Alguém da defesa tinha que ter matado essa jogada lá no começo. A jogada individual acabou saindo. E ele só parou depois de meter o gol. E o jogo está bom. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Vem aí... Tchau. 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 A bola rola para os 15 minutos finais Dessa partida que parece não acabar nunca Abriu bem o jogo Neymar Berkamp Kevin De Bruyne Messi Denis Berkamp Mbappé Defende Ter Steg A bola tá viva Se ninguém chegar meu amigo Você já sabe ele vai avançando Partiu pra dentro Gameiro E ele manda o perigo pra longe A torcida vai colocando pressão Nesse finalzinho mais um pouco E a galera invade o campo pra jogar a bola Mas nessa hora os jogadores precisam ter tal O jogo tá acabando Não há margem de erro Pra conseguir o empate é agora ou nunca Sérgio Ramos Gameiro Foi bem pra recuperar a bola Tá sem saída Pressionado Cinco minutos Temos restando na prorrogação Já tem muita gente sem perna Perderam a bola Engolocantê Tá acabando a prorrogação Faltam três minutos Neymar Mbappé Chega bem a defesa Lance perigosíssimo A placa subiu com um minuto de acréscimo Falta bem marcada pelo professor O juiz apita para encerrar uma maratona de duas horas Berkham Berkham Modric Lindo passe Do Modric Mbappé Dá pra jogar a bola na área Mbappé Chante em viva De Bruyne Não dá Passe bem interceptado Tá aí Olha a chance de empatar Vai fazer o Messi E Olha Vai empatar Não pode perder E ele De Bruyne Olha o Neymar Tá aí o desempate Vai marcar E ele guardou Gol O time passa a frente Tá em vantagem Mas não tem nada decidido Tem que tentar ampliar esse resultado